A todos que nos acompanham através de videoconferência, hoje nós vamos conversar com o prefeito do município de Tupandi, o senhor Hilário Junges, e a gente vai falar primeiramente, prefeito, dentre diversos outros assuntos que a gente vai tratar na nossa entrevista, a gente começa falando sobre a questão das obras, das pavimentações, do trabalho de infraestrutura urbana que o município de Tupandi vem realizando. O que a gente pode comentar a respeito? É um prazer conversar com o senhor aqui nesse espaço. Prazer, e quero saudar todos os ouvintes, a nossa querida Rádio Vale Feliz, e dizer que a gente está empenhado sempre na infraestrutura do município. Isso hoje, o povo em si exige, isso meu... E nós estamos muito trabalhando em cima do asfaltamento, então eu vou começar agora com o calçamento do Paviesse, porque o meu objetivo durante esses anos é que eu quero pavimentar mais de 20 quilômetros de asfalto. e mais calçamento. Isso é bom pro progresso, mesmo não só na sede aqui, mas no interior também. Porque nosso interior produz muito hoje. Nós temos grande produção de frangos, suínos e leite, como também de frutas cítricas, e tu tem que dar um acesso adequado a toda a propriedade rural. Isso nós estamos nos empenhando bastante, pra cada vez mais poder fazer. Nós vamos ter condições muito boas, já realizamos muita avaliação, principalmente na área urbana, e agora nós vamos começar a fazer no interior. Nós estamos entrando em licitação com várias obras, e isso tudo vem ao encontro do nosso município. E nós vamos, assim, fazer de tudo. Meu desejo, no fundo, no fundo do coração, é pavimentar todas as ruas do nosso município nesses quatro anos que eu tenho. E dá pra fazer muito. A gente, cuidando bem do dinheiro público, nós conseguimos investir muito. Isso, com certeza, nós vamos ter aqui no município de Itupandia. Prefeito, o senhor comentou bem a questão do interior, no município de Itupandia. A gente sabe que tem um setor primário também muito forte, né? E a administração, ela vem investindo em várias frentes na questão também do setor primário da agricultura e também na diversificação das produções nas propriedades. Exatamente. Hoje, a propriedade rural, nós não estamos despesas. O agricultor mora lá no interior, cuida da sua granja, e nós só estamos dando esse apoio. Esse ano, nós estamos bastante forte com a plantação de cítulos, que eu acho um fator muito positivo, porque nós estamos financiando 50% da muda de laranja, de limão, de pergamota, para todo aquele que plantar, quer dizer, a metade do custo das muras é pago pelo município. Isso nos deu a possibilidade de plantar tantos milhares de peças, daí na mão quando são, em muras cítricas. Porque hoje, Itupandia, tanto caminhão de laranja saindo para o mercado, saindo para as fábricas e sucos, isso tudo está dando para o nosso agricultor. E nós precisamos, porque o meu ponto de vista sempre foi, aquele que não planta, não corre. Por isso, tem que incentivar, porque cada vez mais, tu planta para aumentar cada vez mais os cítulos, e com isso, o nosso eletor do ICM cada ano aumenta. Isso é muito positivo. E, prefeito, outra coisa que a gente pode comentar, outro assunto, é a questão da área da saúde. O município de Itupandia também está investindo, com certeza, assim como todos os outros municípios, na área da saúde, e um dos objetivos também é a ampliação do posto de saúde. Isso é para nós, realmente, que todo o problema que nós tivemos, que todo o Brasil teve, todo mundo teve, é um problema do Covid, isso se tornou um pouco pequeno no nosso posto de saúde. Se a parte administrativa e farmácia, nós vamos colocar um prédio do lado do posto de saúde, onde vai passar a farmácia em si, por lei, não teria estado dentro do posto de saúde. Então, nós vamos botar um anexo no lado, um prédio onde toda a parte administrativa, como a farmácia, como outros, a fisioterapia vai passar para esse prédio. Então, nós vamos ter espaço suficiente, normalmente, no nosso posto de saúde. Porque nós sofremos muito no ano passado, já foi com o prefeito anterior, agora, esse ano também, você está muito preocupado com a situação do Covid. não que que tu parei estar agrado, nós tivemos 12 óbitos todo esse período, mas o próprio pessoal, ele sente que qualquer crepezinha já tem que sair de Covid. Daí, no posto de saúde, aumenta muito o número de pessoas que chegam lá, e tu tem que atender todo mundo também. E, com isso, nós podemos fazer um trabalho muito melhor a nível do posto de saúde. isso vai ser iniciado em breve, e quero, inclusive, que seja concluído ainda esse ano. O projeto está pronto, a nossa parte licitatória, já estava sendo licitado, mas tem um pequeno problema no meio, nós vamos licitar de novo. mas isso vai acontecer esse ano. E, com isso, nós podemos, cada vez mais, aprender melhor nossa população aqui do Pambi, no nosso centro de saúde. E, prefeito, na área da educação, também tem projeto para a construção de novas creches, que a gente sabe que também é uma demanda dos municípios, a questão da educação infantil. Isso é muito importante, Ronaldo. Nós, inclusive, nós conseguimos agora adquirir uma área ao lado da Móveis Cabos Ferreira, e ela nos colorou muito, ela deu um hectare de pera para nós, no princípio, plana, vai ser ao lado da Móveis Cabos Ferreira, mas o cartão custava, porque lá também está a fábrica doce e duro, sempre está a fábrica de Móveis Cabos Ferreira, como outras indústrias estão perto dali, e para não centralizar muito aqui no centro, nós vamos colocar uma creche na educação infantil ao lado da Móveis Cabos Ferreira. Isso vai estar num ponto muito grande e vai favorecer muitas mães que têm crianças na creche. Porque se a mãe trabalha na Móveis, trabalha no doce e duro, meio-dia pode ir lá para aumentar o filho, eu tenho um problema com a criança, é fácil de avisar, daí nós vamos colocar a creche lá. a Móveis nos cedeu essa área de um lugar e meio por 500 mil reais, quer dizer, isso foi um preço simbólico que eles fizeram para nós, isso para nós vem em conta, porque daí nós vamos ter espaço suficiente, que hoje não está para aclaminar tanto ainda dentro da creche, nós temos crianças que não têm creche hoje. E em breve nós vamos estar realizando esse sonho também, provisoriamente, nós estamos até quando o prédio antigo que era creche vai começar ainda esse mês, e já está quase vindo, vai começar esse mês ainda funcionar como creche para atender maior número de crianças. Isso para nós, para a população de Tupari vai levar muito em conta. E na educação, nós somos um programa muito bom, tem uma aceitação espetacular, é que tente outra vez. todas as pessoas que estavam aqui no primeiro grau, primeira, oitava série do primeiro grau, que não concluíram o primeiro grau, eles podem agora entrar no programa e podem concluir o seu primeiro grau. Como também todos os filhos que estavam dentro do segundo grau, estudaram um ano ou dois anos, se estiram, podem concluir o segundo grau. quer dizer, em um ano, praticamente, nós vamos ter todas as pessoas com o primeiro grau concluído e com o segundo grau concluído. Isso vai dar uma despesa extra para nós, mas isso vale a pena para o Tupari ter esse título. Não tem mais pessoas que não têm o primeiro grau, não tem mais pessoas que não têm o segundo grau. Todos aqueles que querem a aceitação do Tupari foi espetacular. Eu estou sentindo muito, até hoje tem com todos os alunos que querem entrar nesse programa que não cumpriram o primeiro grau. E 100 pessoas com mais idade para o meu sonho da ser realizada. Posso concluir meu primeiro grau. Isso é bonito, meu. E nada melhor hoje do investir na educação. Isso é o futuro, não é? A pessoa precisa de estudo, ela se sente mais realizada, ela não é, ela tem mais, vamos dizer, não vou dizer direitos, mas ela se sente mais na comunidade. Com isso, isso foi o programa que nós trouxemos, que eu estou achando que vai ficar muito bom pela aceitação que a população de Tupari teve, respeito daquele programa que eu conheci o primeiro e que eu conheci o segundo. Tá certo, prefeito, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Vale Feliz, com certeza a gente tem sempre muitos assuntos para a gente comentar e nós sempre somos parceiros e estamos à disposição da administração municipal de Tupandi. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado e pelas ações que a administração de Tupandi está realizando. Muito obrigado pelas explanações aqui no nosso programa de entrevistas. Eu quero agradecer a Rádio Vale Feliz por ter entrado a essa oportunidade e dar um abraço a todos os ouvintes nessa nossa Rádio. Um abraço e todos tenham um bom dia. Ok, então essa foi a nossa entrevista hoje com o prefeito de Tupandi, Sr. Hilário Junges.